Se você aí que trabalha com macarrons e não sabe mais o que fazer com as gemas que sobram, fica aí que eu vou te ensinar agora a fazer a receita mais fácil da confeitaria francesa, que é o nosso creme brûlée. E olha aqui, não é qualquer creme brûlée não, é o verdadeiro creme brûlée. Consegue ouvir? Crocante e super caramelizado. Então se você quer aprender a fazer, fica aqui comigo até o final. Mas antes disso eu vou pedir para você deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal. Ainda mais que essa receita de creme brûlée está sendo a receita de inauguração dessa nova cozinha aqui em Clermont-Ferron, na França. E esses são os ingredientes que você vai precisar para fazer esse creme brûlée maravilhoso. O primeiro ingrediente que você vai precisar é o creme de leite fresco. Se você não sabe o que é o creme de leite fresco, ele é aquele com o qual você consegue bater o ponto de chantilly. Então geralmente ele tem entre 30% e 35% de gordura. O segundo ingrediente que você vai precisar é lógico, são as gemas dos ovos. Aqui eu tenho 6 gemas, mas presta atenção nessa dica que eu vou te dar. Eu sei que aí no Brasil tem muita gente que não tem acesso ao creme de leite fresco. Então você pode sim utilizar ou o creme de leite de caixinha ou de lata, mas aí você vai precisar adicionar 2 gemas a mais. O terceiro ingrediente que você vai precisar para fazer esse creme brûlée é o açúcar. O açúcar refinado normal, branco, você vai precisar de 100 gramas. Em seguida você vai precisar do açúcar demerara para poder caramelizar o creme brûlée no final. E o último ingrediente que você vai precisar para fazer esse creme brûlée é a baunilha. Aqui eu vou utilizar a baunilha desidratada já em pó. Você pode utilizar ou a fava de baunilha, que vai dar um sabor muito mais especial para o creme brûlée. Ou então você pode utilizar o extrato de baunilha. Você vai ver como é simples preparar esse creme brûlée aqui em 5 minutinhos. Então você vai pegar o teu creme de leite, a sua baunilha. Lembrando que pode ser a baunilha em pó, como eu estou utilizando aqui. Ou a fava de baunilha, que vai dar aquele sabor extraordinário para o teu creme brûlée. Ou então o extrato de baunilha. Está tudo certo. Qualquer baunilha que você tiver acesso. Aí uma dica para você que está aí no Brasil. Você pode utilizar a fava de baunilha brasileira. Se você não conhece, é um ingrediente super maravilhoso, brasileiríssimo. Também conhecido como kumaru ou fava tonka. Vai te dar um gosto extraordinário nesse creme brûlée. Que vai ser uma receita super francesa com estilo super brasileiro. Agora eu vou levar esse creme de leite aqui para esquentar em fogo baixo. Agora enquanto o creme de leite está lá esquentando no fogo. Eu vou branquear as gemas dos ovos. Então você vai pegar todas as gemas. Vai colocar o açúcar junto. E vai branquear esses dois ingredientes. Então é importante que esse movimento seja feito bem rápido para não coagular os ovos. Prontinho. Assim que as gemas ficarem esbranquiçadas e bem cremosas, isso significa que esse processo de branqueamento das gemas terminou. Agora eu vou adicionar o creme de leite morno aqui dentro. É importante que o creme de leite esteja morno e não quente. Porque se ele estiver muito quente, ele vai cozinhar as gemas dos ovos. Então já estou aqui com o meu creme de leite morninho. E agora eu vou adicionar aqui nas gemas branqueadas. Aos pouquinhos, sempre mexendo. Sempre mexendo com o fuê. Nossa, vocês não imaginam o aroma que eu estou sentindo aqui. Já estou com água na boca. O creme brûlé é uma das minhas sobremesas favoritas aqui na França. É um clássico da confeitaria francesa. Mexe, 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 mexe. E prontinho. Agora é só colocar dentro dos potinhos de porcelana e levar para cozinhar em banho-maria. Nossa, está muito cheiroso. Já separei aqui a minha tigela para levar em banho-maria. Já pré-aqueci o meu forno também a 160 graus. E agora eu vou colocar água quente. E agora é só levá-la para o forno que já foi pré-aquecido a 160 graus durante 30 a 35 minutos. E assim que o creme brûlê sair do forno, você deixa ele esfriando, leva para a geladeira por 4 horas. Aí sim você pode fazer o processo de caramelização com açúcar demerara. Já tirei o creme brûlê do forno. Ele já está morno. E é essa a textura que ele tem que ter. Uma textura parecida com a de um flan ou de uma gelatininha. Agora eu vou fazer o processo de caramelização. E para isso é só colocar um pouco de açúcar demerara por cima do creme. É importante colocar o açúcar em toda a superfície. Pronto. Agora é só caramelizar com maçarela. Lembrando que o teu creme brûlê deve ter descansado por 4 horas na geladeira antes de fazer esse processo. E agora presta atenção nesse barulhinho. Esse sim é o verdadeiro creme brûlê. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de creme brûlê. Agora você não vai mais reclamar dizendo que não sabe mais o que fazer com as gemas dos ovos. Com essa receita super simples e uma das mais deliciosas da confeitaria francesa. Então se você gostou desse vídeo não esquece de deixar o teu like. Ainda mais que nós estamos com cozinha nova. E não se esquece de se inscrever no canal. Pois toda semana tem vídeo novo. Te vejo na semana que vem. E eu vou terminar agora aqui o meu creme brûlê. Tchau. Nossa, muito bom. Nossa senhora. Hummm. Hummm.